O Sorriso do Lagarto, últimos capítulos. Olha lá, roupa, do que é aquilo? Oh, eu tô muito de fogo. Oh, tem um fogaréu na casa do chefe. O Sorriso do Lagarto, amanhã, depois de dólares para maiores. Oferecimento Whisky Nato Novelis, blended com malt escocês. E American Express Cards, não saia de casa sem ele.